Oi gente, chegou aqui ó, a caixa da campanha 18 da Avon, ela ainda tá fechada Eu vou abrir aqui pra gente ver o que que veio Veio esse produto que é um porta-colar, ele tava na revista da Moda e Casa Baratinho Tem os ganchos assim ó, tipo um cabidinho Pra pendurar colar, eu pedi pra mim mesmo Veio livros ó, esses aqui são de cliente Esse Grey, que é daquela série dos 50 tons de cinza E esse aqui, que é o 50 tons de liberdade, que são os últimos dois livros da série Veio aqui uma caixa da Corres, que é de presente, né, de um kit que eu pedi Veio esse outro kit aqui, que é o Garota de Ipanema, da linha Mulher Poesia É meu, então eu vou abrir no final Do kit da Corres Do kit da Corres, que na verdade você pronuncia cores, tá gente? Só que eu falo Corres, porque, não sei, eu leio Corres e peguei o hábito Então veio esse aqui, que é um hidratante de mãos E esse aqui, que é um sabonete É de leite de coco O hidratante de mãos é azeite, é óleo de amêndoas Esses dois, então, é o kit da Corres Corres, Corres E veio esse perfume também, da Corres Que tava na oferta lá Que é o de Peônia, tá? Ele não faz parte do kit, é separado Veio esse outro aqui, que é o Sparkling Attitude Que eu também peguei ele Tava bem baratinho Veio um óleo de cabelo da Advanced Techniques Brilho Extremo E dois batons da linha Ultramatte Aqui tem as revistas, né? Duas revistas da Avon Cosméticos Duas revistas da Avon Moda e Casa A revista da Avon Comigo Né? Campanha 20 Todas essas aqui E as revistas da Corres Tá faltando um item, gente Faltando um item aqui Deixa eu ver como que tá na nota Na nota tá cobrando, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Que é a paleta de sombras Ela tá constando aqui na nota, ó Avon Tricolor Paleta de Sombras 8 em 1 Ela tá constando na nota e não veio na caixa Então eu vou ter que falar lá Reclamar que não veio a paleta de sombras Eu tinha pedido pra mim, mas não veio Eu vou abrir então agora o que é meu Pra gente dar uma olhadinha Ó, esse aqui é o kit da Garota de Ipanema Vem o perfume e um hidratante Aí tem esse que é o perfume de peônia Da Corres, Corês, né? Que é a pronúncia correta Mas eu acabo falando Corres mesmo O hidratante de mãos é assim O sabonete é um sabonete básico Eu já mostrei outra vez E esses aqui são os batons ultramatte, ó O nude O nude E o uva Tá? Depois eu vou fazer vídeo Aí vocês podem ver melhor as cores É isso, gente Que veio na minha caixa Veio faltando um produto Fazia tempo que isso não acontecia Eu vou reclamar lá Vou pedir o crédito Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou, clica no gostei Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Muito obrigada por ter assistido Um beijo e tchau, tchau